Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a todos de forma abundante, conforme é a vontade dele. Jesus disse, o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Só Jesus pode prometer a vida com abundância. Quem não é Jesus, quem não é Jesus, que é só o Senhor Jesus, não tem o que dar nada para ninguém. Só o Senhor Jesus pode salvar, pode libertar, pode trazer a paz, enfim. Só Ele é capaz de fazer, salvar a vida daqueles que estão sofrendo. Você está me assistindo nesse momento, talvez apertada por uma situação, uma tribulação, uma provação, seja lá o que for, mas está doendo, está doendo demais, está doendo demais. O Senhor Jesus, ele é o bom pastor. Ele disse, eu sou, olha só o que Jesus diz, eu sou o bom pastor. Olha só, coisa gloriosa. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. E diz mais, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não é glorioso isso? Você pode verificar aí, todas as religiões, todas as religiões têm o seu Deus, cada uma tem o seu Deus, cada um tem o seu guru, não é? Buda tem os seus seguidores, Maomé tem os seus seguidores, os católicos têm confiança na Santa Aparecida do Norte, Aparecida do Sul, crê no Santo Antônio, no São Benedito, na Santa Maria, no São Pedro. Todos têm o seu, digamos, têm a fé no seu próprio Deus, têm a sua própria crença, têm a sua própria intimidade com os santos. No Espiritismo tem os santos, os guias, as entidades. Mas, olha só, só tem um que deu a vida por nós, é Jesus. Somente Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. Não é glorioso isso? Procure aí, qualquer que seja a religião, e veja quem é que deu a vida pelas suas ovelhas. Ninguém. É glorioso demais. O nosso Senhor Jesus, só Ele pode ser o Salvador. Somente Ele teve a condição de chegar para os seus discípulos e dizer assim, olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Mas quem comer da minha carne, beber do meu sangue, ele se viverá por toda a eternidade. Quer dizer, aquele que assume um compromisso com ele. Este é meu anjo de água, por favor. Então, o que acontece? As pessoas sofrem, gemem, padecem, têm depressão, têm insônia, têm nervosismo. As pessoas são infelizes e acreditam nas cartas de tarô, nos búzios, na sorte, acreditam nisso, acreditam naquilo. Com licença. As pessoas acreditam em tudo. Tudo, 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 tudo. Mas isso porque não tem usado a fé com inteligência. Porque quando a gente usa a fé com inteligência, como é que eu vou acreditar, como é que eu vou crer nos deuses que foram feitos pelas mãos dos homens? Não é verdade? Fala a verdade. Como é que eu vou crer numa imagem, num guia? O guia, ele se diz espírito de luz, etc. Mas todas as pessoas que têm seguido os guias só têm sofrido. E sofrido de forma terrível, cruel. Quanto mais elas se entregam, quanto mais elas oferecem, quanto mais elas oferecem oferendas para os guias, mais elas sofrem. Então, amiga e amigo, vamos parar para pensar. Pega a Bíblia, leia os textos sagrados, porque é a palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele disse, eu sou, eu sou o bom pastor. Ele não precisava dizer que é bom, porque ele é ótimo, ele é excelente, ele é glorioso. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor, conclui ele, dá a vida pelas ovelhas, pelas suas ovelhas. Quem é que deu a vida pelas suas ovelhas? Quem é que tem dado a vida pelas ovelhas? Amiga e amigo, o Senhor Jesus se mantém o mesmo. O que ele foi do passado, ele é no presente e o será para sempre. Ele não mudou a maneira de ser. O Senhor Jesus quer fazer morada dentro de você. Como antigamente, na época que ele esteve entre nós, ele andava com os discípulos, ele consolava, ele confortava, estimulava a fé. Mas quando ele morreu, ressuscitou e depois ascendeu, subiu aos céus, ele não deixou as suas ovelhas sozinhas, os seus discípulos sozinhos. Ele enviou, então, o Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo para quê? Para que guiasse as suas ovelhas, os seus discípulos. Só que, dessa feita, ele não vai, ele não guia de forma separada, de forma física. Ele guia de forma espiritual, de forma no Espírito, o Espírito Santo. Porque, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, quando você realmente recebe o batismo com o Espírito Santo, você passa a ter duas coisas extremamente importantes que os discípulos, os apóstolos, não tinham na época de Jesus. Eles não tinham. Eles confiavam em Jesus, eles criam em Jesus, porque eles viam os sinais, comeram do pão, do peixe. Eles viram os sinais, as curas maravilhosas. Quer dizer, eles viviam na base do que eles viam. Mas, agora, o Senhor Jesus vem sobre os seus seguidores na pessoa do Espírito Santo. E, então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo... Muito legal, é glorioso. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem duas coisas especiais, extraordinárias, fundamentais, para que ela se mantenha direcionada pelo Espírito Santo. Ela recebe a fé, a fé sobrenatural e a confiança. Então, a pessoa que recebe o Espírito Santo, ela tem fé para conquistar. Mas, não só para conquistar, ela tem a confiança que a mantém na conquista. Compreende o que eu estou falando? Uma coisa é você ter fé para conquistar um benefício. Outra coisa é você ter confiança para manter aquele benefício. Essa pandemia que houve, que está havendo por aí, pelo mundo afora, com licença. Nós vemos que muitas pessoas, muitas empresas, mas muitas empresas, muitos trabalhadores, muitas empresas faliram, perderam tudo. Muitos trabalhadores foram mandados embora, completamente desesperados. nunca houve tanta miséria como tenha havido lá nos Estados Unidos. Eu tenho visto que existem barracos. Aqui no Brasil já é comum, a gente já se acostumou com as comunidades, as favelas. Mas, lá nos Estados Unidos, é uma novidade. As favelas são feitas debaixo dos viadutos. Então, tem uma multidão, filas quilométricas para alcançar, para ganhar algum prato de comida, um benefício do governo. Por quê? Perderam tudo, perderam as suas fontes de renda. Pois é, por que que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas não dão a mínima para o Senhor que deu a vida por elas. Só quando tem dor de barriga que essas pessoas se voltam para ele. Essa é a realidade. Todos nós fomos assim. Eu também fui assim. Eu também só busquei o Senhor quando eu tive dor de barriga, aquela dor de barriga que a gente fica desesperado. Amiga e amigo, se você é uma pessoa que está sofrendo, angustiada, se você está perdida, desorientada, desempregada, doente, você não tem ninguém, o Senhor Jesus se faz presente aí junto de você. Ele é o bom pastor para aqueles que querem ouvir e obedecer a sua voz, que é a sua palavra. Por isso que Jesus disse, o bom pastor, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por mim. Então, se ele deu a vida por mim, ele garante, ele me dá a certeza, a convicção, a fé e a confiança que ele vai me guardar, me proteger. Ele não vai permitir que eu venha perder o pão nosso de cada dia. ele não vai permitir que eu venha cair em tentação. Ele não vai permitir que eu venha cair no buraco, no lamaçal. Por quê? Porque ele, na pessoa do Espírito Santo, enche o meu ser de fé, de certeza, convicção inexplicável. essa fé nos leva coragem para tomar atitude. Agora, além da fé, ele nos dá confiança, a confiança de que ele é conosco. Não importa se o dia está bonito, se está feio, se está chuvoso, se vai vir trovoar, se vai vir tempestade, nada disso pode abalar aqueles que são ovelhas do rebanho do bom pastor que é o Senhor Jesus. Pense nisso. Quando a gente fala, quando a gente insiste para as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo, é claro, é óbvio que antes de elas receber o batismo com o Espírito Santo, elas têm que se entregar para Jesus, porque é o Senhor Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Você não pode receber o Espírito Santo sem ter entregado sua vida para Jesus, porque o Espírito Santo vem de Jesus. Não é legal isso? É muito glorioso. Então, quando a pessoa tem essa convicção, essa certeza e anda nessa fé, ela não vai atrás de fake news, ela não vai atrás das notícias, das falácias desse mundo, ela não vai atrás das coisas que aparentemente são terríveis, ela crê que ela está segura porque o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que, o único que deu a vida por ela, vai garantir essa vida por toda a eternidade. é isso aí, minha amiga. Pense bem, pense bem na sua fé, porque muitas pessoas dizem assim, ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, só que está faltando tudo, não é? Está faltando tudo, está faltando paz, está faltando tranquilidade, está faltando fé, está faltando tudo, confiança nem se fala, está faltando tudo. Então, essa pessoa vive no medo, vive na dúvida, vive na ansiedade, vive no desespero, essa pessoa é desassossegada, ela não sabe o que fazer da vida dela, ela tem o controle da vida dela, mas ela não tem como sobressair diante dessas situações, dessas pandemias. Mas quando a gente entrega a vida para o Senhor Jesus, quando a gente se entrega de corpo, alma ou espírito, ou melhor, espírito, alma e corpo, quando a gente se rende 100%, é o nosso tudo, pelo tudo dele, porque o nosso tudo é o nosso tudo por inteiro, e o tudo de Deus é o Espírito dele, é o próprio Deus, imagine você ter o Espírito dele dentro de você, aí, minha amiga, meu amigo, é só correr para o abraço, como dizem por aí, então, o que você está esperando? Entregue a sua vida para Jesus, você busca, corre atrás para receber o batismo com o Espírito Santo, e você nunca mais será a mesma pessoa, nunca mais, ele promete fazer novas todas as coisas na nossa vida, é isso que Jesus promete, o bom pastor, eu sou o bom pastor, pastor, disse Jesus, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, então, se eu tenho vida, é porque o meu pastor deu a vida dele pela minha vida, então, eu tenho direito a essa vida, mas você também tem, basta você fazer a escolha certa, Deus abençoe, e até amanhã, eu ia esquecendo, nós vamos, dia 19, não esqueça, 19, nós vamos ter aquela grande, extrema, extraordinária produção de Gênesis, para você saber, você poder entender o presente, você tem que voltar ao princípio de tudo, e Gênesis é o princípio de todas as coisas, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. e Gênesis e gênesis tem que voltar e